Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área começando mais um vídeo aqui no canal, família. Seguinte galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, tem muita gente me perguntando quais são os gastos iniciais aí pra você começar a trabalhar na Uber Eats ou como está feito aqui em Portugal, tanto na Uber Eats quanto em outros aplicativos de entrega como a Bolt Food e a Glovo aqui em Portugal, que são esses três aplicativos que a gente tem aqui pra poder trabalhar com delivery, com entregas. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí, vou falar um pouco sobre os principais gastos que você vai ter pra começar a trabalhar como estafeta, como entregador aqui em Portugal, beleza? Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer, pra ajudar o canal aí. Se inscreve se ainda não é inscrito, se você tem interesse em conteúdo de entrega, se inscreve aí no canal que eu tô trazendo bastante conteúdo aqui em Portugal, eu fazia delivery no Brasil também, tá? Tem muitos vídeos aqui no canal de iFood, Uber, mototáxi, Uber de carro, 99, tem uma infinidade aí de vídeos aqui no canal, beleza? E me segue também lá no Instagram e não esquece de ativar o sininho de notificação pro YouTube te notificar quando eu postar mais vídeos aqui no canal, beleza? Galera, o seguinte, o primeiro gasto que você vai ter é entre aspas, tá? Pra poder você começar a trabalhar aí, é ter uma moto, tá? Porque se você não tiver uma moto ou uma bike, tá? Pra quem quer fazer de moto ou pra quem quer fazer de bike. Tem pessoas que trabalham de carro também, tá? Geralmente aqui eu vejo muito as mulheres trabalhando de carro, mais as mulheres fazendo entrega de carro. Às vezes, quando chove, tem um ou outro aí que tem moto e tem carro, acaba vindo de carro no dia de chuva, tá? Inclusive, eu já até fiz um dia aí que choveu, eu fiz com o meu carro, tem um vídeo que vou deixar no card, beleza? Mas o principal gasto é o do transporte, né? O que você vai utilizar ali pra trabalhar, tá? Ou a bicicleta ou a moto. Então, esse aí é o primeiro gasto aí que você vai ter uma moto, mano. Pra você ter uma moto, você vai gastar aí em torno uma motinha usada, tá? Pra você já chegar, comprar uma motinha usada aí já pra começar a trabalhar. Vai variar entre mil a mil e quinhentos euros. Uma motinha boa. Tem algumas outras motos, se você pesquisar bastante aí na internet, você encontra na faixa ali de oitocentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Só que já é uma motinha um pouquinho mais surrada, tá? Uma motinha ali que já tá, tem que fazer alguma coisa, mexer, fazer uma manutenção, algo do tipo. E tem as cinquentinha também, tá? Tem pessoas que também usam um cinquentinha aqui pra trabalhar, que aí você encontra em torno aí de uns seiscentos euros, mais ou menos. Mas o mais indicado, o que a galera que usa mais, são as scooters, 125 cilindradas. Então, é o que você mais vê aqui o pessoal utilizando. E é em torno disso aí, de mil até uns mil e quinhentos euros, você consegue comprar uma usada, tá? Se for uma nova, aí vai pra ali pra dois mil e poucos euros, três mil por aí. Entendeu? Dependendo do modelo da moto. Aqui tem muito PCX, N-Max e tem algumas outras marcas como a SIM, como a SF Motos, Benelli, tem algumas outras marcas aí, beleza? Mas o gasto inicial é esse. Uma bicicleta. Cara, eu não tenho muita noção porque eu não cheguei a pesquisar, mas eu creio que se você for comprar uma bicicleta de pedal, né? Dessas que pedala, eu acho que no máximo aí uns quinhentos euros você consegue comprar uma. Você também pode utilizar um trotinet, tá? O trotinet em torno ali de uns 300 e pouco, 350 euros você consegue um trotinet. Só que o ruim do trotinet é que a autonomia não é muito grande, tá? Então, na bicicleta você consegue ir pedalando, não fica limitado em ter que carregar. E eu vejo também a galera que usa bike, inclusive tem dois entregadores aqui no Pião Novo, eles utilizam bicicleta elétrica, mano. Então, tem uma bateria zona assim e eles trabalham o dia todo. Eu creio que uma bicicleta elétrica fica na faixa aí de quase uns mil euros, por aí. Eu não cheguei a pesquisar, tá? Mas em torno disso aí o gasto inicial. Família, é o seguinte, tava editando vídeo ali, lembrei que eu tinha esquecido de falar com vocês. Pra quem vai fazer de moto, mano, é obrigatório você ter o seguro, tá? A que eles chamam de seguro obrigatório aqui em Portugal. Beleza? Então, dependendo da moto, do ano, da tua idade, que vai variar aí o quanto que você vai pagar de seguro, tá? Então, eu, na minha moto, eu pago 75 euros por seis meses, tá? Semestral. Já o meu irmão, ele paga 55, então, isso vai depender muito, tá? A moto dele também é uma 125, igual a minha, mas o seguro aqui é obrigatório. Então, tem que ter em mente pra quem vai fazer de moto. Tem também esse custo aí do seguro, tá? O seguro obrigatório. Se você andar aqui em Portugal sem seguro, tanto com a moto, em qualquer veículo, que carro, você corre o risco de tomar uma multa aí de 500 a 2.500 euros, tá? Se a polícia te pegar e sem seguro, beleza? Tem um outro gasto que é relativo, tá? É... Se você não tiver conta, mano, não tiver a documentação pra criar uma conta no aplicativo, você... Tem muitas pessoas aqui que acabam alugando uma conta pra poder começar a trabalhar, aluga a conta de uma outra pessoa e isso aí vai depender, vai variar muito. Tem pessoas que alugam conta aí na Uber Eats, varia de 30 euros, 35 a 40 euros por semana, tá? Que você vai ter que pagar ali pra utilizar a conta no nome dessa pessoa, pra quem não tem documentação. Pra quem já tem a documentação, tem pelo menos a residência da CPLP, você consegue criar uma conta e fazer uma conta utilizando as frotas, tá? De aplicativo, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito disso, da frota, vou deixar aqui no card também. Vai ter algumas frotas que não vão cobrar nada, tá? Pra criar a conta e outras frotas vão te cobrar ali um valor pra poder criar essa conta pra você e por semana vai te cobrar ali um valor entre 8% a 10% do que você faturar trabalhando no aplicativo, beleza? Vamos supor, você fez 100 euros na semana, você vai ter que pagar ali, se for 8%, 8 euros a frota vai ficar pra ela e vai te dar o restante, os 98 euros. Se for 10%, vai ser 10 euros que vai ficar pra frota, você vai receber 90 no final da semana, beleza? É assim que funciona aqui pra quem trabalha com a frota, tá? Quem consegue fazer aí o cadastro na Uber Eats ou nos outros aplicativos por conta própria, não precisa pagar essa porcentagem da frota, o que faz na semana é tudo lucro, beleza? Outro gasto, galera, que é inevitável, é o celular. Pra quem não tem um celular, um telemóvel, vai ter que acabar, eu creio que hoje em dia todo mundo tem, cara, um telemóvel, né? É quase impossível uma pessoa não ter um telemóvel hoje em dia, mas, enfim, quem não tiver ou tiver um telemóvel aí que não seja muito bom, tem pouca memória RAM, que é muito lento, tem pouca memória, então eu indico aí você investir num telefone bom, tá? Inclusive que seja 5G, pra poder você ter uma internet rápida, uma internet boa, pra não perder corrida, pra onde você for, a tua internet também está funcionando direitinho, porque utiliza bastante a internet, então é bom você ter um telefone bom e ter uma internet boa também, tá? Você tem que ter uma internet boa pra poder os pedidos aí, você não ficar, correr o risco de chegar num lugar não ter internet, ou você está trabalhando ali durante o mês, daqui a pouco você acaba os teus gigas de internet e você fica na mão, entendeu? Então você tendo uma internet boa, a minha internet é 40 gigas de internet, então eu uso o mês inteiro e nunca acaba, nunca correr o risco de acabar. Se você não tiver um telemóvel bom, e como eu disse pra você, você vai investir aí em torno ali de uns 150 euros a uns 250 euros ali num telefonezinho, um telemóvel bom, um Android, com no mínimo ali de 4 a 6 gigas de RAM, tá? De memória RAM, pra poder ser um telefonezinho rápido, pra não correr o risco de travar na hora que você vai aceitar uma corrida e tudo mais. Beleza? Galera, outro gasto que você vai ter é uma powerbank, tá? É essencial você ter uma powerbank, ainda mais pra quem vai trabalhar ali o dia todo, tá? O aplicativo ele consome bastante bateria por ficar ali online o tempo todo e quando você pega um pedido, você tem que estar com o telefone ali, o ecrã ali funcionando pra você poder ver o mapa. Então aquilo ali fica consumindo bateria e fica o tempo todo, ainda mais se você ficar fazendo várias corridas, então vai ficar ali o mapa aberto, você olhando pra onde que você tem que ir coletar o pedido no restaurante, indo até o cliente, então acaba consumindo bastante a bateria. Então você ter um powerbank é essencial pra poder você conseguir trabalhar o dia todo, tá? Um powerbank aí de 10 mil miliamperes, mais ou menos, você vai gastar em torno de 10 a 15 euros, dependendo do lugar que você for comprar, tá? Então vai ter esse gasto aí também, tá? Do powerbank. Eu indico aí comprar de 10 a 20 mil miliamperes, que aí você carrega ele a noite toda, no outro dia você já sai pra trabalhar, você vai carregar o dia inteiro ali, se precisar, vai dar várias cargas e não vai acabar a carga do powerbank, então eu te aconselho isso. Outro gasto, galera, também essencial, que não tem como você fugir disso, é uma bag, tá? Uma mochila dessa daqui, de entrega. Se você entrar no site aí da Bolt ou da Glovo, você consegue comprar, acho que da Bolt, você consegue comprar uma mochila igual a essa daqui por 26 euros, se eu não me engano, tá? E se eu não me engano, acho que tem o frete também, que gira em torno de 3 euros, 2 e pouco, mas vai sair em torno ali de uns 30 euros uma bag nova dessa daqui da Bolt, tá? Da Glovo, eu ouvi dizer que acho que era 15 euros no site, agora já o da Uber Eats é um pouco mais caro, acho que é 40 ou 50 euros no site, mas se você pesquisar na OLX, você encontra aí a galera vendendo, tá? Por 30, 35, 40, varia mais ou menos ali o preço. Você comprando pelo site, você tem que esperar chegar ali de 2 a 3 dias, agora você já pesquisando na internet, na OLX, que foi o caso que eu comprei, essa daqui tava nova, nunca tinha sido usada, eu paguei 20 euros, eu fui direto lá no rapaz, que foi pela OLX e peguei na hora e paguei, beleza? Então também tem esse gasto, que é a mochila, tá? Pra você poder fazer a entrega. Então galera, tem um gasto pra quem vai fazer de moto, que é o capacete, né? Se você for comprar uma moto e não tiver o capacete, você vai ter que investir aí num capacete. Você tem a opção de comprar novo ou também pesquisar na OLX, igual eu fiz quando eu comprei a minha primeira moto aqui, inclusive eu comprei esse capacete, pesquisei na OLX e comprei por 10 euros, cara, esse capacete aqui. Mas você encontra aí por 20, 25, 30 euros um capacete usadinho, mas em bom estado. Ou você pode comprar novo, pesquisa na internet, tem capacetes aí parecidos, igual a esse ali por 49,90, 60 euros mais ou menos. Então também é um investimento que você vai ter que fazer quando você for comprar uma moto, você vai ter que ter o capacete. Às vezes calha de você ir comprar uma moto e a pessoa que tá te vendendo tem um capacete ali de sobra ou não vai utilizar mais o capacete e acaba dando, enfim. Mas se você não tiver, você vai ter que investir também aí num capacetezinho. Se for fazer de moto, se for fazer de bike, aí fica ao seu critério, né? Comprar um capacete daqueles de bicicleta ou não. Tá, beleza? Galera, outro gasto aí pra quem vai trabalhar ainda mais na altura ali do verão, tá? Que é essa altura que a gente tá agora, tá? Que nós estamos no verão aqui agora em Portugal. O sol aqui é muito quente. Tanto que você vai trabalhar de bicicleta ou de moto, eu te indico você comprar aquela segunda pele, tá? Que é a que você coloca, que vem até aqui assim pra você não se queimar, porque o sol aqui é pesado no verão. Inclusive eu tô até sem a minha aqui hoje, eu esqueci em casa, tá? Mas eu sempre uso. Pra quem me acompanha aí e tá assistindo meus vídeos aqui fazendo entrega, vai ver que nos meus outros vídeos eu tô utilizando a segunda pele, que é aquela blusa que vem até aqui, que é contra os raios ultravioleta, que é o UV. Então é essencial você utilizar isso, tá? Pra você não ficar se queimando, imagina você trabalhando o dia todo, todos os dias aí no sol quente, pegando sol, corre o risco de pegar aí até um problema aí, um câncer de pele e tudo mais, tá? Então você vai encontrar ali na Decathlon aqui em Portugal, na Sportzone, de repente ali em torno de uns 20 euros mais ou menos, uma segunda pele, 20, 25 euros. De repente não há promoção até a 15, tá? Então é essencial você utilizar isso também, tá? E no tempo de chuva, tá? É uma capa de chuva, pra poder você não ficar se molhando. Trabalhar na chuva e depois trabalhar o dia todo na chuva, no outro dia tá doente e tem que gastar dinheiro com remédio. Então é muito essencial aí você ter uma capa de chuva. Inclusive eu comprei, eu comecei a trabalhar, não tinha. Aí comprei na Decathlon, paguei inclusive até 10 euros, só a parte de cima da capa, eu já tinha uma calça impermeável, então não precisei utilizar. Mas a parte de baixo da calça, na própria Decathlon, tava 15 euros. Então aí uma capazinha de chuva ali, pra você utilizar tanto de moto quanto de bike, 25 euros aí você consegue comprar, das duas partes, beleza? Então na época, tempo de chuva é bom você ter. Então é um gasto, mas esse gasto aí vai variar, né? Na altura que você vai começar a trabalhar, se você começar a trabalhar agora no verão, é bom você ter a segunda pele. Se vai chegar ali na altura que o tempo tá muito chuvoso, é uma capa de chuva, beleza? Galera, então basicamente, o que eu me recordo assim, nos gastos iniciais, é isso galera. O que eu trouxe pra vocês aí, esses gastos aí. Pra quem vai fazer de moto, comprar uma moto, ter uma conta, que é o principal, que não tem como você trabalhar sem ter uma conta, tá? O telefone, você tem que ter também. Se for trabalhar de moto, capacete. A mochila, tanto se você vai trabalhar de moto, ou de bike, ou vai fazer de carro, igual eu vejo aí a mulherada fazendo de carro, tem que ter a mochila, tá? Um power bank, também é muito essencial você ter o power bank, pra não correr o risco de deixar o telemóvel descarregar, inclusive a Uber Eats, quando a carga tá muito baixa do teu telefone, o aplicativo bloqueia, não deixa você trabalhar, tá? Então, pra não correr o risco de acontecer isso, tem que ter uma power bank, tá? E basicamente é isso. Espero que tenha esclarecido aí a dúvida de vocês, tá? Pra quem tá querendo vir pra cá, trabalhar aqui em Portugal nos aplicativos, ou você que já tá aqui, que quer trabalhar, tenha em mente que você vai ter esses gastos aí iniciais, pra começar, né? A tua trajetória aqui nos aplicativos de entrega. Então, já vai fazendo aí um dinheirinho, guardando uma grana, já pra poder ter esse dinheiro, pra suprir esses gastos iniciais aí, pra trabalhar nos aplicativos, fechou? Então é isso, espero que tenham gostado aí do vídeo, tenha esclarecido aí algumas dúvidas, deixa aquele like pra fortalecer se gostou. Se ainda não é inscrito no canal, eu vejo muita gente assistindo, às vezes tem vídeos meus aí com 20, 30, 40, 50 mil visualizações, mas quase não tem inscritos nenhum, as pessoas às vezes acham que tem que pagar pra se inscrever, mas não precisa pagar, galera, é só clicar ali embaixo ali e se inscrever, e deixar o like pra ajudar aqui o canal, beleza? Me segue também lá no Instagram, fechou? Vai tá passando aqui embaixo. E é isso, forte abraço do Cunha, até o próximo vídeo, fui!